O blogger vocês conhecem, conhece a música, promove novidades Sou a nova lenda, que se foda a tua inveja Porque toco o novo lema, não me curte, não me ouve É muita persistência na vida, sou pra sermos gorila E nessa corrida tens de ser tipo sem volta, não vacina Eu sou paz e amor, paz e amor, pra aqueles que lutam com muito suor Pra todos que enfrentam o nosso melhor, sou paz e amor, sou paz e amor Duvidaram, criticaram, disseram que eu não ia conseguir Mas eu lhes provei o contrário, eu lutei e mostrei a força que eu tenho É divino, não dizem que eu ando Mas eu nunca vou te ver, não dizem que eu ando É um pedido para ti e tipo bebe, não dizem que eu ando Sou uma ruma, não vai não haver, eu lutei e istiyorum Sou uma ruma, não vaiender par teacher, não sei que eu ando Eu sei Vão te criticar Mas faz more o teu namo, minha mana Faz moro te amar, meu mano Vou te criticar Mas faz moro te amar, meu mano Faz moro te amar, meu mano Porque eu vou a derrubar e matar Eu sou paz e amor, paz e amor Pra aqueles que lutam com muito suor Pra todos que enfrentam-se o melhor Sou paz e amor, sou paz e amor Duvidaram, criticaram, disseram que eu não ia conseguir Mas eu lhes provo o contrário Eu lutei e mostrei a força que eu tenho É divino, é Dão dizer que eu andei Mas nunca pude ver Dão dizer que eu andei Dão dizer que eu andei Dão dizer que eu andei Sou uma mão e bateu Dão dizer que eu andei 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 E assim Não me dinha Eu tenho eculpa